E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition. Vambora, galera. Vamos fazer as missões que eu disse no vídeo passado. Eu tô gravando direto, não vai dar pra agradecer a ninguém, tá? Eu vou fazer um redux dessa praia aqui, né? E eu vou fazer essa batalha aqui, beleza? Eu já tinha dito que eu ia fazer. Então, vambora. Pegar os personagens aqui. Eu vou pular. Pula, 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 pula. Nessa missão, a gente vai salvar o cara aqui. O Tem... A Lumena, né? Acho que é o nome do personagem. Deixa eu ver aqui. Qual é o nome do personagem que a gente salva? Lumeng aqui, é. É a Lumena. Ele morre nessa missão aqui, se eu não me engano. Na versão original da missão, a gente veio resgatar ele. Então, vambora. Preparations. Vamos colocar umas armas melhores aqui. Essa daqui é a mais forte. Sakon Shima. Brawl, Flame. A mesma missão onde a gente encontrou peituda. Talvez agora a história seja diferente, né? Para a gente vindo aqui resgatar o cara. Especial triplo! O ataque especial é um triplo aqui. Nossa, pessoal aqui rápida, mano. O ataque especial é um triplo? Não, não é? Não, não é? Eu vou te ver. Não, não é? Não. Não, não é? Eu vou te ver. O que é isso? Não tem um inimigo de lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse Sapon Shima, que é esse personagem aqui, ele usava uma arma de fogo, mano. Ah, ele é um comandante. Talvez um pirata. Ah, esse é o seu poder. Não tem alguém que nos manchas. Agora estou com a arma de fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não precisa! Não! Vamos! Fiz igual! Vamos! 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 Rápido! Vamos! Vamos! Eu tenho um mas ele tem uma habilidade bem característica do personagem que era um comandante uma espécie de líder de bando e ele manda todo mundo atirar essa habilidade vou usar aqui na frente ele usa essa habilidade aqui de mandar atirar E aí O que eu quero dizer Então eu quero dizer Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Vamos derrotar o cara aqui debaixo Especial Eu gostava mais do Sakon Shima do Samurai Warriors Ele era muito mais legal A arma de fogo era muito mais legal A arma de fogo era muito 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 legal O que é isso? Espera que alguém vá junto, porque eu quase morri aqui Morreu, caralho, o cara é chato, velho O cara não morria não, velho Fiquei com a casa especial nele Pronto, morreu todo mundo, só sobrou um aqui Nossa, especial Eu peguei um item que faz brotar experiência O que é isso? O que temos de lutar! Não há nada! A gente vai descanso aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, sai de perto! Caralho, tomei um raio, eu morrei! Quase que eu fui embora agora, galera! Quase que eu morri! Quase que eu fui embora agora! Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez mais especial, mais item, mais gema! Eu vou te dar uma vez mais gema! Agora é só descer aqui Vou pegar especial aqui no jarro Sai porra, deixa eu pegar Especial triplo Caralho, morreu todo mundo, velho Não sobrou ninguém Vambora Agora a gente chega na prainha, né? Será que aquela ninja vai estar aqui? A ninja peituda? Acho que não Ih, a mesma cinemática? Será? Acho que é a mesma cinemática Eu vou até pular, mano A gente já viu... Ah, não dá pra pular, não? Ah, dá pra esquipar É a mesma cinemática Ela aparece de novo Onde está aqui? Onde está aqui? Epo Epo Onde está aqui? Obrigado por assistir! Ae, o portão vai abrir, a gente derrota o demonão, abre carai, abre pra mim, cadê meu cavalo? O portão não abre, ae, vambora, derrotar o demonão, talvez dessa vez a gente derrote ele de vez, né? Talvez ele não fique fugindo da gente, tem que derrubar a caixa e não conseguir, vou descer do cavalo não, vambora. Ah, ele ali, mano, nossa, esse demonio é muito forte, galera, eu vou chegar atacando um tiro nele, fogo! Eu não vou descer do cavalo, cara, vou descer do cavalo, não vai pegar nele, droga! Mano, para de jogar ele pra cima Morreu Não morreu, cara Ah, ele foge Ae, Lumena se juntou a gente Beleza, ganhamos umas arminhas novas Tudo ruim, mano, as minhas armas são muito melhores Um ticket de loteria Cumprimos as missões Simbora Agora a gente tem mais uma missão pra fazer Tem missão pra pegar? Não, tem missão pra pegar não Simbora, não tem nem o que pensar aqui Ou tem missão aqui pra pegar Vamos conversar com os personagens aqui Não, 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 não Seimei Abe Olha o cachorrinho dele que bonitinho, mano Tão legalzinho o cachorrinho dele Tão bonitinho Tá, vambora É... Vamos fazer logo essa missão aqui Batalha de Mount Jinjuin Adoro esses nomes Toshi Maeda, o velho lá E Zoltai Zoltai é um personagem que já tá nível alto Não vou precisar trocar Beleza Dano Vamos equipar os personagens aqui Caramba, olha o deck do maluco, velho Olha o deck do velho, galera Industry e Ice Vambora, Ice Dano de gelo É o deck do Trump Caralho Vambora Já tá tudo pronto Hum... Esse mapa aqui é de um outro jogo, né? Ouça Tu Beleza EI Euo n jaeta Tu é muito Teve manne Ouça Vamos lá Pra doméstor Por favor Sehm Ele Eu Falando Em transcript Dizem стве E Mas Dizem Dá Tem certeza que é isso mesmo. Você sabe que é muito bom? Você é um homem, né? Eu não sei se você não quer dizer que você não quer dizer. O que é isso? Eu sou o fogo que está chegando. Esse personagem é muito forte, cara. Opa, aqui tem especial. Isso aqui vai dar bônus de super pra gente. Vai tomar especial, cuzão? O boneco deu um gemidinho. O boneco deu um gemidinho engraçado. Vamos subir agora. Eu não sei qual que é o melhor, se é o castelo. A gente veio aqui embaixo, acho que o melhor é subir agora, né? Sobe e toma o castelo lá de cima, porque os aliados podem morrer no processo se a gente não ajudar. Eu já perdi missão no que eu tava quase terminando, mas eu fui farmar kill e morreu gente. Fiquei tão triste. Vambora. Olha o jeito que o cara bate, mano, é muito estranho. É, vambora. Ah, ele tem dois modos, esse personagem aqui. Ele tem a katana nas costas, ele tem... Ele tem a katana nas costas, que é esse modo aqui que eu tô. E ele tem as lanças, eu saquei as lanças. Cadê o cavalo, porra? Aí, vambora. E aí, vambora, é isso. Putsu, cortaram o fumo, apareceu lá o ninja do câncer. Esse ninja é muito chato, galera. Bora, velho. Eu vou de velho. Caralho, velho budista. Velho, matou todo mundo. Não teve nem brincadeira, mano. Idoso não brinca, galera. Idoso não, idoso não brinca em serviço. Especial duplo. Mas o cara tá ali furando, tô vendo. Bom, vamos derrotar, seja lá quem for aqui nesse caminho aqui. Ah, Juana Dark. Resgatamos Juana Dark. E aí, vamos derrotar. Beleza. Ih, o cara foi derrotado. Então, não brinca, né, Seijô-san. E aí, vamos derrotar. Vamos lá. Magoichi, sai, cara. Abre o portão, filha da puta. E aí, Jôzoko. Foi divertido. E aí, vamos procurar a próxima coisa. Abre o portão, filha da puta. Vou o rei macaco que matou o cara. E aí, vamos ver. Vambora Denotando Son Goku, que é o rei macaco A gente Só ataca aqui Putz, eu ativei o especial sem querer, mano Vamos pegar o máximo que der aqui, porque eu fiz merda A gente pode deixar isso Não, não, não A gente pode deixar isso Vai, não, não Bem maluco. Às vezes a gente fica sem especial e fica... É, morreu. Fica difícil matar o cara, velho. Cadê o cavalo, porra? Vem, pede pano. Mano, perdi o cavalo. Aí, tá aqui. Bora. Sai. Pra frente. O protagonista, porra. O macaco apareceu de novo, mano. Vamos derrotar os caras aqui. A Diona Dark tá indo pra cima do macaco. Porra tôm, porra. Vmento! Porra! Tchau! O macaco é muito chato, cara. Ele fica aparecendo só pra encher o saco da gente. O que você fez? Todos estão voltando ao lado. Foi bom. Mas o que você fez? Você foi destruído? Mas o que você fez? Vambora Só sobrou e por baixo aqui Nossa, mano, que saudade que me dá de jogar 3 kingdoms E aí E aí E aí O que é isso? Nossa, esse velho é muito forte, cara. O velho passa os papel dele em todo mundo, morre todo mundo. Não tem nem o que fazer. O velho passa. 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 Como tu vai, vai lá... ...companha a batata do velho... ...companha a batata do velho. Espelha da batata do velho! Especial do velho! Espelha da batata do velho! Espelha da batata do velho! o amor eu vou te ouvir no dia de hoje o que eu vou te ouvir no dia o que eu vou matar esse velho gg galera gg galera não deu nem para o cheiro essa missão e são mais fácil de toda essa daqui o tomarei o e-mail e mora ele fugiu de novo mas agora a gente tem guanyu e todo mundo para ajudar a gente na gente nessa batalha e gg mano e agora só tem os parrudão mano a nossa senhora mano tanto personagem que entrou aqui eu vou querer jogar com todos os personagens depois da gente e quando a gente zerar essa parada aqui mano vou fazer live jogando com os bonequinhos fazendo game do jogo beleza então provavelmente alguma missão vai poupar para a gente fazer que a gente vai derrotar esse demônio de uma vez por todas ou ele vai ser derrotado no final do jogo né o cara fica fungindo toda hora mano ae heróis de naga alguma coisa heróis de narguile porra vamos ver as missões que sobraram aqui para a gente fazer batalha de chu chang heroes of nagakuta e a gente vai ver essas missões depois galera no próximo vídeo a gente faz isso aqui nesse vídeo vou só para fazer essa redox e essa daqui para liberar os personagens caramba a gente está no capítulo 2 esse jogo é tão grande cara esse jogo é gigantesco galera lembrando tá dá para a gente simplesmente ignorar tudo e matar hidra mas eu não acho que a gente consegue matar essa hidra olha o nível de dificuldade da missão a hidra vai ficando enfraquecida conforme a gente vai jogando o jogo conforme a gente vai é conseguindo os personagens estão mais forte bom eu vou encerrar por aqui mano muito obrigado por terem assistido assistido para quem fica a minha pica falou